O que é o jogo da Drago, que é muito conhecido por jogos de simuladores, né, como o Food Truck Simulator e o Gas Station Simulator. E dessa vez eles fizeram uma pegada um pouquinho diferente, fizeram um jogo de sobrevivência, e até o momento ele tá com dois modos disponíveis, tá, ele tem o seu modo ali só de sobrevivência mesmo, e tem também o seu modo de história. Então, eu mesmo já gostaria de agradecer a Drago e Alquimilio por se deixar pra gente, o jogo lança nesse dia 6 de março, tá, então a gente tá jogando com essa antecedência, e vamos lá, aqui como eu citei, vai ter um outro modo também chamado Onda de Frio, a gente tem o Interminável, né, que seria o modo sobrevivência mesmo, e o modo história, que é o que a gente vai jogar. Eles tem duas dificuldades no jogo, eu confesso que eu testei a sobrevivência ontem, e eu acabei morrendo seguidamente, eu não sei se foi um bug, ou se realmente, pelo que eu entendi, a sobrevivência seria o modo difícil do jogo, e a exploradora seria o modo normal, tá, porque pela descrição, pelas descrições, é o seguinte, Predadores desafiantes e o clima implacável põem à prova suas capacidades de sobrevivência, antes de se envolver, é boa a ideia começar com o guia interativo de como jogar. E no explorador já é um pouco mais de boa, ele fala aqui que é menos estressante, mas também não é menos divertido, então, a gente vai, por exemplo, jogar hoje no explorador, até pra ver se não ocorre, porque eu realmente não sei se aquilo foi da dificuldade, que eu fiquei morrendo do frio eternamente, ou se foi um bug. Bom, nós temos o ato 1 já direto, e nós temos a introdução, eu aparentemente não tenho os outros atos liberados, ou ele vai liberar com o tempo, porque o ato 2 está como comensum, então, vamos lá, vamos iniciar a introdução. Lembrando que ele chega com acesso antecipado, e ele tá traduzido, tá, ele tem sua legenda em português. Lá, peguei o telefone do Joey, me ligando. Isso é o Joey, vou fazer uma viagem com o Mike, quer se juntar-te a nós? Ótimo, venha buscar-te amanhã. Danny, vem e sente, ó, aparentemente. Amor, estou à espera, a nossa esposa. Ô louco, tô sentindo? Sentiste? Vou falar que sim. Maravilhoso, não é? Danny, entendi. Danny, mas que raio, levante, te ajuda-nos. Ok. Tava sendo atacado por um lobo, né? Agarra o espalho depressa, beleza. Atrati. Pula um lobo, é nóis. Vai ficar tudo bem, basta respirar. Ó o Joey. Vocês estão machucados? Não. Não, não. Bom, lembra a gente da caverna, vai pra lá e esconde, procura pelo Mike. Ok. De jeito nenhum, nunca vou chegar lá sozinho. Vai se conseguir, apenas manter o rádio ligado, eu diria o que fazer. Eu vou te dizer o que fazer. Perfeito. E aqui a gente chega até a caverna, né? Que tá aqui do outro lado. Ele tem um sistema meio a la Assassin's Creed, tá? Onde você pode ficar escondido, é... Nas plantações. Até porque tem muitos lobos por aqui, ó. Passando dois lobos aqui. Aí a gente tem que ficar se escondendo deles. Sabe o que fazer, claro. Enquanto eu tiver com um sinal ali embaixo, eu tô escondido. Vamos só esperar os lobinhos passarem. A gente tem que ir ali pra frente. Se quiser, você pode correr também. Não vai ser sempre a melhor escolha, mas... É a mais necessária às vezes. Aqui... Aqui é bem legal. Esses batalhos estão bloqueando o caminho. Vou aposentar o corvo. Vou pegar a neve aqui no chão. Mirar no corvo lá. E pei. Cara, eu quase acertei o corvo. Bom. Vamos fazer eles seguirem pra lá. Vamos avançar. Minhas mães estão frio. Você se acertou na caverna. Tá. E aqui é que a gente vai se aquecer na caverna. Porque aqui tá safe, né? Não, não. Tem um lobo ali. Vamos lá. A gente tá chegando na caverna. Opa. Um ursão. E o ursão tá machucado, hein? Tem várias marcas nele. Tá. A gente tá quase. O lobo me viu? O lobo me viu? O lobo me viu? Pula. Beleza. E a gente tá safe. Joel? Eu não posso te ouvir. Joel? Ok. Vamos fazer alguma coisa. Então pense. Aqui a gente pode fazer aquela rotação automática. Então eu já vou colocar meu cantilho aqui no 1. Bebeu o cantilho? Tem alguma coisa? A gente vai ter vazio o nosso cantilho. Ah, não tem. Tem água assim no nosso cantilho. É, agora acabou a nossa água. Legal que tem animação, né? Vamos ver se não quanto de água tem. Barulhão, velho. Que isso? Ah, o Joe. Ok, preciso parar o fogo. O Mike não é possível ver nada com esse tempo. Temos de esperar até amanhã. Ok. Então, e agora? Precisamos descansar e comer. Ok, fogo. Posso fazer uma fogueira. Ensina como. Ótimo. Faço em algum lugar próximo. E verifique minha mochila. O resto deve simplesmente ir espalhado por aí. Pegar as coisas da mochila dele. E vamos pegar algumas pedras. Que a gente precisa de 10 pedras. Para poder fazer a fogueira. Pronto, peguei as pedras. E a gente vai fazer o craft agora. Aqui no Y. Tem aqui, ó. Fogueira adequada. A gente vai fabricar. Opa. Apertei duas vezes o direito. Fabricar. Então, coloca aqui onde a gente coloca. Para acender a fogueira. Enquanto estiver com o nabo de comida, você pode colocar o nabo de comida na escolha da fogueira. Coloca o botão direito na. Este elemento para o nível de combustível recente na fogueira. Você pode aumentar o adicionamento de madeira ou outros itens apropriados. Ah, eu posso recolher carvão. Ok. Se a gente tiver combustível, a gente pode clicar aqui que acende a fogueira. E vamos colocar comida aqui no espaço vazio. Pronto. A temperatura corporal melhorou. Estou comendo de fome. Não falta muito. Vamos ter um tempo agradável. E lá vem o ursão. Cozinhar o alívio de atrairá animais. Olá, sombrinha do ursão. Estou comendo a minha salsicha, velho. Que dia da mãe. Meu salsicha. Podemos sair agora. Fala, Joey. Você vê essas fogueiras? Caraca, é verdade. As pegadas no urso. Pessoas, ursos não comem pessoas, certo? Ok, vamos comer. Pronto. Nojento. É, que são os restos dele, né? Vai dormir. Vou ficar de guarda e depois a gente troca. Beleza. Amanhã vamos explorar a área. Tentaremos encontrar ajuda ou pelo menos um abrigo. O que é com o Mike? Não se preocupe, nós também encontraríamos. Então, o Mike acabou sumindo nesse meio tempo, né? E o problema é que a gente tem uma esposa grávida em casa, né, cara? Então, eu acho que ele errou muito em mim pra cá, tá? Ó, apenas uma viagem curta. Vai ficar tudo bem. Isso é o Joey. Me dá um tempo. Vou botar em breve, ok? Ok, estamos atrasados. Ah, está o autocarro. Dani, corre. Acorde. Corra. Agora a gente entendeu por que correr. É uma cutscenezinha, tá? Olha o ursão vindo. Eu não tenho mais exercício, não. Cara, a bela aurora boreal, tá? Uma belíssima aurora boreal. Ok, onde eu estou? Cara, lembra um pouquinho o Green Hell, né, nesse sentido. Dere até um pouquinho. Quem não consigo sentir meus dedos, tem que telefonar pro Joey. Ok. Tem que chegar até as fontes termais. Vou pegar tudo que estiver aqui dentro. Ah, aqui está fechado. Vamos por aqui. Vou ir correndo mesmo, porque a nossa sanidade não está legal. Vocês conseguem ver a nossa sanidade ali naquele cérebro, tá? Isso é algo que o Inter Survival, ele acaba prometendo muito, tá? Um sistema bem diferente de sanidade. Parece ter alguma coisa perto de mim. Esse soldado parece estar aqui há muito tempo. Ele está sem pé. Tem lobo por aqui. Ou eu só saio correndo. Ou eu tentei na boa. Está vendo um lobo. Já passou. Dá pra escutar mais algum ali pra cima, inclusive. Tá, mas acho que ele não me viu. Caraca, aqui eu não tenho onde me esconder. Mas chegamos. Chegamos nas fontes termais. Pelo menos aqui vai dar uma de boa na nossa temperatura corporal, né? Isso me sentiu muito melhor. Não, não, não. Não, não. É um pouquinho complicado. Minha perna. Quebrou a perna, hein? Eu preciso cuidar disso. Mas... Felizmente, se acabar não está aqui. Eu deveria verificar o interior. Ok. Olha que bela aurora boreal, cara. O que o diabo está errado com mim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na cabana. Fibra, fibra. Estabilizador de perna. Vou colocar até pra gente poder acender logo a lareira. Que deve estar bem escuro pra vocês. Pronto. Coloquei o estabilizador de perna. E vamos aumentar a lenha. Pronto. Agora a gente consegue enxergar. Cara, tem bastante coisa pra pegar aqui, ó. Mas são coisas bem velhas, né? Coisas quebradas. Nada de muito interessante que a gente possa pegar aqui dentro. Tigelas, trenzinhos, garrafas vazias. Tem um baú aqui também, ó. Lenhador com algumas coisas. Vamos pegar. Mas acho que não tem mais nada pra gente coletar aqui, não. Vamos de berço. Vamos dormir. Ok. Aqui é o nosso modelo, né? De sono. Vai dormir sete horinhas. E o trauma está em 100%. Ok. E aqui que a gente vai ver a nossa sanidade. Ele fala que a gente está com 100% ali, né? No quesito do trauma. E que é afetado, se não me engano, primeiro o lado esquerdo, né? Que vai ser ali em questão a algumas... Esqueci a palavra, mas quase ilusões. Alguma coisa assim de ótica, né? Depois ele vai começar a atacar o nosso lado direito, onde a gente vai ter que selecionar alguma coisa, tá? São referente a isso aqui. As distorções de realidade. Então a gente tem as alucinações, psicose que foi a que a gente presenciou agora há pouco. A gente tem a fadiga de percepção, que podem ocorrer limitações breves de visão após a ativação do modo extinto, mas movimentos rápidos na cabeça podem acelerar a recuperação. Diário de psicose da presa. Animais não agressivos como peados ou coelhos podem surgir como alucinações, tornando a caça mais desafiadora. Atire uma pedra, uma bola de neve ou aproxime-se do animal para distinguir a ilusão da realidade. Experimente a desorientação, como alucinações que distorcem a realidade. As coisas mudam testando a sua percepção. Tire uma pedra, uma bola de neve ou aproxime-se do objeto para distinguir a ilusão da realidade. Temos também o medo dos túmulos. Sinta a presença do além, que causa o aumento exaustivo da frequência cardíaca. Evite lápides durante alucinações ativas se sinalizadas por uma chama azul. E animais agressivos como lobos ou javalis podem materializar-se como alucinações, tornando a caça mais desafiadora. Atire uma pedra, bola de neve ou aproxime-se do animal para distinguir a ilusão da realidade. Obviamente eu vou escolher da percepção de momento, né, porque é a mais de boa. Porque aí se a nossa visão ficar turma a gente já se mexe e já sai. E amanheceu, né, até um belo dia, inclusive. Tá, a gente tem que voltar para pegar as nossas coisas, aparentemente. Vamos aqui por cima? A gente vai dar a volta, né? Tá aí por aqui? Acho que por aqui eu consigo até os meus itens. Tem algumas pegadas no chão, né? Temos algumas pegadas de tênis e também de urso. Eu não sei se são as minhas. Na minha opinião faz muito sentido ser as minhas, tá? Afinal de contas a gente caiu do penhasco, tinha um urso atrás da gente, então... Opa! Peraí, deixa eu afastar para a gente pular. Aí. E a mochilinha pronta. Está dando para ver nosso rádio também, né? Aqui, ó. Nossa quest é pegar esse rádio depois. O problema é que ali está bem frio. Vamos dar uma olhada aqui. A gente ganhou uma quest que é nas pegadas dos amigos. Liberou um craft, né? Quarta de era. Mas eu vou tentar pegar o rádio agora não. Tentar fazer essa quest das pegadas. Então a gente tem algumas pegadas aqui. Tem os extintos que podem ajudar. São esses, aparentemente. Bom, vamos seguindo, né? Isso aqui, quando eu joguei na outra dificuldade, eu morria, tá, gente? Toda vez eu estava morrendo sem parar aqui. Então, pelo menos desta vez, não estou tendo esse problema. Cara, as pegadas vão seguindo em frente, né? Seguindo em frente atrás delas, então. Tá, curvaram aqui. Tem uma casinha destruída. E agora nada demais. Pode ser aqui? Parece que tem quase um bunker. Ahn, sigo rastros. Cria conexão entre nadega. Caraca. Como que a gente vai entrar aqui? Ok, o jogo está marcando para a gente um outro objetivo a 100 metros daqui. Que barulho foi esse, cara? Aparentemente aqui a gente não está tendo muito problema. Cara, tem muitas casinhas destruídas aqui. O lobo me viu. O lobo me viu. Ah, vamos ter que correr. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, a gente vai morrer. Cara, eu fui seguir o objetivo. Não me liguei que era o rádio. Vamos carregar o jogo. Esse é o último save automático que ele fez. Bom, a gente pegou aqui logo depois do rádio, né? Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos ver se a gente consegue descer. Talvez nesse modo aqui, nessa dificuldade, não esteja tão frio e a gente consiga descer. Publicação. A gente precisa da corda de erva alta. É, é isso? Eu acho que essa a gente não consegue fazer. Ou ainda não liberou. Ó, Y crafting. O que era? Aqui. Eu não consigo distinguir o que é isso aqui, ó. São fibras, é isso? Tá, o nosso rádio está lá embaixo. A gente vai ter que colocar uma cordinha ali pra descer. Cara, eu não vou pular pro outro lado, não. Eu acho que eu não vou conseguir voltar depois direito. Será que a gente consegue? Tá, aqui era o busto de amora. Talvez a gente consiga achar como é que são essas fibras. Não sei se nessa visão eu consigo ver. Salgueiro. Deixa eu ver. Erva alta. Será que seria essa? Essa aqui eu acho que dava pra fazer corda também, não dava? Aqui, ó. Corda de erva alta. Tá, vamos lá no... Na adega, ver se a gente encontra alguma outra entrada pra ela. Deixa eu só me aquecer. A nossa temperatura tá a menos 2,5 graus. Vamos se aquecer um pouquinho. Eu não sei se eu ainda tenho água. Deixa eu ver. Inclusive ela saiu da minha... A tiki. Pronto. Ver se eu ainda tenho água. Tá, peraí. Eu tenho que segurar, né? Eu não tenho água, eu não tenho água. Eu não sei se essa água eu posso pegar. Tem esse detalhe também. Cara, aqui é a adega. A gente tem que entrar. Um pequeno baú aqui. Alguns itens. Olha, seja ela quem entrou, saiu depois. E eu tô escutando um urso. Nota escrita. Skull. Os rapazes conseguiram pôr as mãos em algumas coisas boas. As ações podem ir diretamente para o inferno. Esconderam-nas em algumas caixas na estação de reparação de carrinhos perto da cabana do alineador. Eu fiquei com a minha parte. Eles também. Deverão estar cerca de 20 latas pra cima. Mas como a situação perto é piorar, tente se apressar recolhendo antes que alguém as encontra. Espero que ainda esteja vivo. M. Ok. Eu não consigo ver muito bem por aqui, né? Ó, temos tabaco. Lata ali de condimento vazia. Chave enferrujada. Espera aí. Espirito de moonshine. Mais tabaco. Aqui dentro eu não consigo ver se tem alguma coisa. Pegadura. Ok. Vodka. Regídera quebrada. Acaba sendo um pouco escuro por aqui, né? Então eu não estou conseguindo enxergar tão bem os loots que a gente pode talvez pegar. Cara, a porta está trancada, né? Está aqui, eu acho, a porta. Está atrás dos armazes se deixar. Trancaram a porta. Ou não? Calma aí. Vamos subir. Não. A porta está aqui. Ok. E temos mais rastros para seguir, né? Mais pegadas. O urso deu a volta, cara. O urso é esperto para caramba. Olha isso. E isso na minha frente? Apontaram alguma coisa por aqui. A gente está seguindo o caminho ainda bonitinho, direitinho. O que vai ser aqui do olho que está aqui na direita? Não, ele segue em frente. Opa, tem alguém do outro lado. Mas está de costa para mim. Irmão, a gente só se lasca. Será que a gente consegue subir? Ele não está mais lá do outro lado. Esse sítio quer mais que eu morro. Ótimo, só preciso de encontrar uma saída. Cara, não sei se era ele, né? Porque ele não respondeu, velho. Ele estava só de costa. Pegamos tochas aqui. É verdade, pode ser uma alucinação. Pode ser que a gente veja ele como uma alucinação. Bom, meus caros. Eu acho que eu vou finalizando por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai jogar mais desse game. Então fiquem atentos aí quando eu abrir alguma livezinha também. Bom, o Inter Survival está chegando no dia 6 de março. Então aproveitem. Ele ainda não tem valor definido. Vai chegar em acesso antecipado. Mas o link está aqui embaixo na descrição para você já colocar na sua lista de desejos. E aproveitar o máximo possível desse jogo quando ele for lançado. Já ganhei disso novamente. Eu que me leria a Drago por ceder aí a chave desse survival para a gente jogar e apresentar para vocês antes do momento do lançamento do game. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí